Olá, acompanhe conosco os trabalhos do Legislativo. Durante o ano de 2016, nós vamos manter todos informados sobre os assuntos discutidos nas comissões permanentes ou temporárias da Casa. Todos podem participar pessoalmente das audiências públicas. Além disso, todos os assuntos do seu interesse serão discutidos nas sessões ordinárias todas as terças, quartas e quintas, a partir das 13h45. Veja ao Plenário da Câmara e faça seu papel de cidadão. Legenda por Sônia Ruberti